Oi gente, vocês não tem ideia da receita gostosa que eu vou ensinar pra vocês hoje. Além de gostosa, simples e econômica pra quem não abre mão de comer um peixinho na sexta-feira santa. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá para os ingredientes do nosso macarrão. 250 gramas de macarrão parafuso, uma latinha de milho, já escorri a água, tá? Uma latinha de ervilha também com a água escorrida. 250 gramas de maionese, da sua preferência. Aqui eu tenho uma xícara de tomate cereja. E aqui duas latinhas de atum. Eu optei por um atum com mais pedaços, tá? Ó, mais pedaçudo. Se você quiser aquele que já é mais trituradinho, você pode usar. Pimenta, um temperinho que eu gosto, que é pra legumes. Você pode usar o que você quiser aí, que você tiver. Tomilho, noz moscada. E vamos usar metade dessa caixinha de creme de leite, tá? 100 ml de creme de leite. E sal pra temperar, se for necessário. E pra colocar na água, tá? Então o que nós vamos fazer é cozinhar o nosso macarrão, como manda a embalagem. Eu prefiro ele ao dente. Mas se você não souber cozinhar macarrão, na embalagem vem escrito certinho o tempo que você tem que deixar, tá? Então eu vou cozinhar o macarrão e já volto pra gente montar a nossa salada. Água do macarrão fervendo. Vou colocar duas colherinhas de café de sal, bem cheias, tá? Não coloca azeite, nem óleo, nada desse tipo pra cozinhar macarrão, gente. A gente só coloca pra cozinhar macarrão sal. Porque o óleo, a hora que você for colocar o macarrão no molho e tal, ele não vai aderir ao macarrão o molho, entendeu? Então sempre usa sal, nunca óleo. Então colocamos o macarrão. E agora a gente vai esperar cozinhar pra montar a salada. Ó, pessoal, enquanto o macarrão cozinha, a gente vai misturar os ingredientes aqui no nosso bol. Aí você pega uma vasilha maior pra você ter facilidade pra misturar, tá? Ó, vou colocar a maionese. Metade do creme de leite, metade da caixinha, 100ml de creme de leite. Eu já usei metade, tá, gente? Por isso que eu tô colocando aqui tudo, tá? Já usei metade pra fazer o mousse de maracujá. Se você não viu, volta um vídeo pra você ver. Pimenta do reino a gosto. Eu amo pimenta do reino nas minhas receitas. Eu acho que dá um toque super especial. Temperinho a gosto. Esse que eu tô usando é pra salada, pra legumes. Mas pode usar o que você preferir, eu já disse. A ervilha sem a água. O milho. Vamos dar uma misturada. Eu só não vou misturar aqui o meu atum, porque eu não quero que ele desmanche, tá? Vou misturar por último. Você fazendo isso aqui, ó, você facilita na hora de misturar, porque aí todo o macarrão vai pegar o tempero por igual. E os tomatinhos cerejas que eu só piquei ao meio, tá? Ah, super importante. Esqueci de mostrar no início, salsinha ou cebolinha, tá, gente? Vamos colocar aqui a salsinha. Pode ser cebolinha também, manjericão. Dá uma misturada. Se você quiser maior quantidade, é só dobrar todas as quantidades dos ingredientes, tá? Prova, porque tem maionese. Dependendo da maionese que você comprar, ela é mais salgadinha. Algumas são menos. Então dá uma provada pra ver se tá bom de sal. Gente, voltei aqui pra falar pra vocês. Outros substitutos pra esses temperos que eu falei, caso você não encontre, esse pra legumes. Existe tempero pra salada. Todos que vem assim, em conservinha, assim. Tomilho, noz moscada, o que você preferir, do seu gosto. Tem gente que gosta até de colocar orégano. Pode colocar também, tá? Aqui você pode temperar da forma que você quiser. Ó, colocamos o macarrão. Agora nós vamos colocar o atum. Vai ter gente perguntando o porquê do creme de leite, gente. O creme de leite você pode não colocar se você não quiser. Eu gosto de colocar tanto na maionese quanto na salada de macarrão, porque dá uma quebrada naquele gosto forte de maionese, tá? Então o creme de leite ajuda a dar uma cremosidade maior e dá uma equilibrada no sabor. Então agora nós vamos misturar com delicadeza e depois levar isso aqui pra geladeira. Você serve isso com uma salada verde e, gente, só alegria. Eu amo essa salada com atum. Misturou? Depois de colocar o atum, não mistura demais pro atum não desfazer. Então agora eu vou botar nesse recipiente aqui onde eu vou servir e tirar minha foto e decorar. Levar pra geladeira pra ficar bem geladinho. Eu, na verdade, não sei vocês, eu gosto de maionese meio morna ainda e salada também. Depois que vai na geladeira, pra mim, já não fica tão gostoso, gente. É questão de gosto. Mas vou levar essa aqui na geladeira pra ficar bem geladinha. Ó, gente, tá pronta. Agora a gente só vai decorar. Ó, vou colocar uns tomatinhos cereja assim por cima. Pra ficar bem bonito na hora de servir. Ó, uma salsinha picadinha. E tá pronto. Só levar na geladeira pra deixar bem geladinho. Até a hora de você servir no teu almoço, no teu jantar. Se você não for fazer isso em outra época, ou se você não liga de comer carne na sexta-feira, você pode substituir, ou se você não gostar de atum, você pode substituir o atum por frango, tá? Por peito de frango desfiado, o resto de frango assado, tá bom? É super opcional. Ou também peito de peru, presunto, tá, gente? Pode variar na proteína, tá certo? Bom, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal. E super importante, ativar o sininho pra todas, tá? Tem lá as opções todas, então, todas as notificações. Então, acione todas, tá? Beijos, até a próxima.